São três dias de evento com palestras e mesa de diálogo sobre o cenário atual, os desafios e perspectivas. O encontro tem como tema este ano política e plano decenal dos direitos humanos da criança e adolescente, fortalecendo os conselhos de direitos. O grande objetivo é fazer com que a criança seja prioridade em cada uma dessas políticas. E o tema desse ano é justamente o fortalecimento do órgão de articulação dessa prioridade, que são os conselhos de direitos da criança e adolescente, principalmente os conselhos municipais, já que essa política é principalmente municipalizada. Aqui tem representantes de todas as cidades maranhenses que trouxeram suas propostas, resultado de conferências municipais. Serão selecionadas as melhores ideias que irão compor a agenda da criança e do adolescente, que será apresentada ao governo do estado e à conferência nacional. Nós já tivemos uma prévia, uma reunião preparatória no dia 21 e 22 de janeiro, aqui em São Luís, participaram cerca de 40 municípios e nesse exercício nós já estamos trazendo para esta conferência uma pauta, uma pauta de como atender, quais são as prioridades para o segmento da criança e do adolescente no estado do Maranhão de 2016 a 2019. O momento também serve para avaliar as ações já realizadas e trocar experiências. Então é um momento importante, é um momento de analisarmos o resultado das outras conferências e para ver o que sai aqui de melhor para as crianças do estado do Maranhão. É um momento muito rico e importante.